Alguma posição que já estiver melhor, até porque a gente não pode relaxar, né, quanto a isso. Eu até falei para vocês ontem, porque ainda a máscara ainda é o único meio de prevenção, porque nós não temos vacina, né, não sabemos se vai aparecer e quando vai aparecer, apesar de que a vacina vai apenas imunizar as pessoas, né. Como vocês sabem, a gente quer uma vacina para imunizar as pessoas, mas o vírus vai permanecer circulando. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que ter todo o cuidado e se acostumar, né, ao invés de estar comprando roupas, vamos comprar máscaras, que é a única peça fundamental que a gente vai ter que usar, né. Daqui uns dias a pessoa não vai nem dizer, aquela pessoa está com a mesma roupa, vai dizer assim, aquela menina ali está com a mesma máscara. Mas por quê? Porque o uso da máscara que está sendo, né, o único meio de prevenção no momento, né. O álcool em gel, ele também ajuda a você higienizar as mãos, a você tirar, né, qualquer coisa, combater ali, se você estiver com o vírus, né, para poder pegar na mão das pessoas. Mas o que evita mesmo de você pegar o vírus é o uso da máscara. E você também ficar em casa, né, porque a única maneira que a gente tem de evitar é ficando em casa. Tia, mas eu conheço pessoas que pegaram em casa, pronto, mas por quê? Porque recebeu alguém, recebeu alguma coisa da rua e que veio contaminado. Mas se você permanecer em casa, né, você vai evitar de pegar o vírus. Graças a Deus aqui na minha casa, né, e na minha família, ninguém pegou, certo? Porque a gente tem todo o cuidado do mundo, né, principalmente quem, que eu tenho a minha filha pequena, tenho meu pai e a minha mãe aqui, né, que já são do grupo de risco, né, mas que a gente tem que evitar, tá bom? Todo mundo aqui está sujeito, né, a pegar se caso, né, você deslechar, tá bom? Então, é como eu falei pra vocês, tem muita gente deslechando, relaxando? Tem, né, porque, até eu não sei se foi aqui que eu citei, eu fui, eu sempre deixo às vezes pra ir na rua à noite, porque durante o dia é lotação e lotação de gente, né? Aí eu deixo sempre pra ir na rua à noite. Gente, é incrível a quantidade de pessoas sem máscaras que você vê, como se fosse normal, ou então, como se o vírus não, como se não pegasse à noite, né? Há quantidade imensa de pessoas sem máscara, certo? E é porque os ambientes só podem entrar com máscara. E ainda tem a lei, né, eu acho que já começou até a vigorar, das pessoas, se andar na rua sem máscara, vai ser multado, né? Mas mesmo assim, as pessoas relaxam. Mas enfim, cada um com o seu pensamento, né? Eu, nem na calçada, eu vou ali, quer dizer que aqui na calçada ninguém tem, é só a família, mas se eu for daqui pra ali, um pouquinho mais longe, eu boto a máscara. Porque eu tenho medo, não vou mentir que eu tenho medo. E tem pessoas que já não pensam dessa maneira. Mas tudo bem, né, cada um com o seu pensamento. Com o seu modo de agir, né? Bom, gente. Oi. Na minha rua, todo mundo que sai pra fora, ela fica sem máscara. Pois é, exatamente. Quando vai pra outras ruas que colocam uma máscara. Oi, pode falar. Tia, quando foi quarta-feira, a tia passou a atividade no caderno ou no livro? Foi no caderno. Ah, tia, é porque eu fico, a maioria lá na minha casa foi, tô em casa, eu não trouxe o meu caderno. Tá bom. Mas aí foi só uma questãozinha, certo? E a gente vai corrigir agora. Quer dizer, foram duas questões, né? Não era muito difícil, não. Tá bom? E eu até disse que vocês iriam compartilhar as respostas de vocês aqui. Eu acho que foi, não foi isso? Pronto. Então vamos lá. Questão 1. Desenhe um animal coberto de penas. Vocês iriam desenhar um animal que tivesse penas, no caso, alguma ave. Aí agora responda. Qual o nome desse animal? A que grupo esse animal pertence? Como ele se locomove? Qual é a alimentação dele? Vamos lá? Pode mostrar o desenho, Tia. Misturou aí um pouquinho as vozes que a Malu e a Clarice falaram no mesmo tempo. Mas vamos lá. Uma só inicia e depois vai a outra. Vamos? Tia, posso mostrar o meu desenho e falar? Pronto, pode. Aí você mostra o seu desenho, fala, né? Depois de você a Clarice continua. Tá bom? Muito bem. Agora, Malu, tu vai falar, amor, o que é que tu colocou aí? Ele, o nome desse animal é beija-flor. Ele é do grupo das aves. Ele se locomove morando. E a alimentação dele normalmente é mel. Ou polo. Ótimo, muito bem. Parabéns. Pronto, Clarice. Agora você pode continuar aí com o seu, tá? Olha aí. Muito bem. Pronto, agora você pode dizer. Sim. Oi. Depois da Clarice fazer. Pode. Aí depois a Lívia vai falar que chegou a mensagem aqui que ela quer ler, né, Lívia? Pronto, Clarice. Pode falar, amor. Bom, o animal que eu desenhei é um sapiá. O grupo dele é das aves. Ele se locomove através das asas. E a alimentação dele é insetos, larvas e minhocas, além de frutas maduras como mamão, aranja e abacate. Ótimo, muito bem. Vai, Lívia, pode ler, amor. Depois da Lívia eu posso ir, tia? Depois da Lívia tem a Lívia. Tia, eu posso mostrar meu desenho? Pode mostrar, Lívia. Pronto. Muito bem. Agora você vai falar sobre o seu desenho. O animal que eu desenhei é um galo, pertence ao grupo das aves, se locomove com duas patas. A alimentação dele é a alimentação dele é minhocas, milho, restos de comida. Ótimo, muito bem. Vai, Lívia. Tia, é um animal que eu comprei com uma galinha. Galinha com uma galinha. Ah, que grupo esse animal pertence? Aves. Como eles se locomovem andando e às vezes voando um pouco. Qual é a alimentação dele? Milho e minhocas. Ótimo, muito bem. Lívia, eu desenhei a mesma da Lívia. Ótimo, muito bem. Quem foi o próximo que me pediu? Acho que foi o Isaac. Não lembro, foi? Vamos lá? Ei, eu, tia. Pode falar, amor. Eu não pedi, não. Ai, meu, tia. Desenho é um pato. Paulo, o grupo dele é das aves. Ele anda, nada e voa. Se alimenta de vegetais, vegetação aquática e um músculo. E um pequeno e vertebrado. Ótimo, muito bem. Parabéns. Mais alguém? Tia, do Pedro, foi um pato? Foi um pato. Eu desenhei o mesmo que ele. Foi? Ótimo, muito bem. O pato, ele tem várias características, né? O pato, porque além de ele ter as patinhas dele, ele ainda é uma ave aquática, né? Tem uma... É muito interessante também o pato. Mais alguém? Eu, tia. Pode falar. Eu coloquei uma águia. Tia, eu coloquei aves. Como eles colocaram, eu coloquei voando. E a alimentação para pássaros, insetos e restos de comida. Uhum. Ótimo. Mais alguém? Eu. Pode falar. Pronto, muito bem. Agora você tem que dizer o que é que você fez. Tia, eu desenhei um pato, ele pertence ao grupo das aves e ele se alimenta de minhocas. Ótimo. Muito bem. Pronto, né? Tia, eu posso mostrar o meu? Pode sim. 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 Ótimo, muito bem. Agora você fala o que é que você fez. Ele pertence ao grupo das aves e ele come frutas, insetos, mosquitos. Mais um, muito bem. Ótimo, muito bem. Pronto? Tia, o João Gabriel, ele disse aí no chat que quer mostrar o dele. É só mostrar, amor. É porque o chat, às vezes, eu fico olhando aqui, acabou, é muitas mensagens e eu acabo nem vendo todas as pessoas que chegam. Ele é do grupo das aves, fico grande, flumagem negra, alimenta-se de frutos e insetos. Ótimo, muito bem. Mais alguém? Não? Ok. Hoje nós iremos iniciar um novo grupo, né? Eu acho que deve ser o último. É. Que a gente vai ver sobre os mamíferos, tá? Na página 133. Certo? Nós iremos falar sobre os mamíferos, tá, gente? Que é o último, né? A última classe do grupo dos animais vertebrados, tá bom? Então, como vocês sabem, o nome dele já diz tudo, né? Mamíferos. Mamíferos são aqueles que mamam. É, tia? É. Mamíferos são aqueles que mamam. Certo? Mas assim, tia, a característica deles é só porque eles mamam? Não. Eles também têm outras características que a gente vai ver agora no nosso conteúdo. Vamos lá? Os mamíferos... Já disse o nome mam? Mamífero, mam? Uhum. É, foi o que a tia falou, né? Mamíferos é que já mamam, né? O nome já diz tudo. Os mamíferos são animais que mamam quando pequenos. Pronto. Uma questão. Eles só mamam quando pequenos, tá? Eles não mamam até velhinhos, não, tá, gente? É só quando eles são pequenos que eles saem da barriga da mamãe, certo? É onde eles mamam, tá? Como nós. A gente, quando a gente nasce da barriga da mamãe, a gente não mama, a gente passa aquele certo tempo mamando, né? Porque a criança, ela deve mamar pelo menos seis meses, né? Tem crianças que mamam mais tempo, né? Mas tem outras crianças que só mamam até seis meses, outras que nem mamam, outras que mamam menos que isso. Eu tô dizendo por quê? A minha filha, ela só mamou três meses, certo? Três meses contado, certo? Eu digo por isso. Agora, eu? Não. Eu já mamei até um ano, certo? Ó, o João Gabriel também mamou até um ano, né? Então, assim, vai de criança pra criança, certo? Você mamei até um ano? Pois é. É muito bom. Eu tinha muita vontade, né? Que ela mamasse pelo menos até seis meses ou um ano. Mas é da criança mesmo de não querer, né? E já tem crianças que não mamam de jeito nenhum. Pode ser porque a mãe não tem leite, ou possa ser porque a criança mesmo não quer. Enfim. Mas nós estamos falando de animais, certo? Então, os animais, eles mamam. Eles mamam quando pequenos, certo? Como nós, humanos, certo? Algum, Gabi? Oi. Eu mamei até dois anos. Olha aí, ó. Isaac, né? Isaac e Bruno, eles já mamam até dois anos, né? Alguns habitam em ambientes aquáticos, como as baleias e os golfinhos. Tia, mas a baleia, ela não pertence ao grupo dos peixes? Também. Mas a baleia e o golfinho, eles são, né? Mamíferos. Mamíferos aquáticos, certo? Porque eles vivem na água. E apenas os mocegos são mamíferos capazes de voar. Eita, tia, mas nós temos mamíferos de todas as espécies, né? Certeza. Nós temos os mamíferos terrestres, os mamíferos aquáticos e os mamíferos que voam. Mas entre esses mamíferos que voam, nós só temos o quê? O mocego, certo? Já os aquáticos, nós temos a baleia e o golfinho, certo? A maioria habita o ambiente terrestre. Então, nós temos a baleia e o golfinho, que são peixes mamíferos, né? E o mocego, que é, digamos que, uma ave mamífera, certo? Porque o mocego é capaz de voar. Mas a maioria dos mocegos, eles... A maioria dos mamíferos, eles são terrestres, tá bom? Incluindo as regiões mais frias do planeta, né? Que são povoadas, por exemplo, pelo urso polar e as regiões mais secas, pelos camelos e outros, né? O urso polar, vocês sabem que eles são mamíferos, e eles vivem na região mais fria, né? Aquelas que têm... que são congelantes, né? E os camelos e outros animais, eles sobrevivem à seca, né? São animais vivíparos. Nós já vimos que os vivíparos, né? São mamíferos. Por quê? Porque nascem na barriga da mamãe e mamam quando pequenos. Esses são conhecidos como vivíparos. Os vivíparos são aqueles que nascem de ovos, né? E os ovovíparos são aqueles que são gerados em ovos, mas que o ovo quebra dentro do corpo da fêmea, né? Do corpo da mãe. Mas nós somos vivíparos e os animais que mamam também. O que é? Eu sei... Oi. O canguru é mamífero? O canguru... O canguru... Eu... Deixa eu ver... Eu acho que sim. É. Porque os filhotes ficam na barriga dela, né? Uhum. Seus filhotes são gerados dentro da barriga da mãe. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. Os animais vivíparos, né? Que são os mamíferos. Eles são gerados dentro da barriga da mãe, né? Os mamíferos têm a pele total ou parcialmente coberta de pelos. Como a gente, né? Nós... Nós somos animais racionais, certo? Somos seres humanos. Mas nós temos a nossa pele coberta de pelos, certo? As nossas pernas têm pelos. Os nossos braços têm pelos. Uns têm muitos. Outros têm poucos. Depende da quantidade de hormônio que tem no seu corpo, tá? Existe uma grande variedade nos hábitos alimentares dos mamíferos. Claro, né? Todos se alimentam da mesma coisa. Do mesmo alimento. Eles podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros. Como é que funciona, tia? Os carnívoros, eles alimentam... Oi. Não sabia de onde ganha aqui de casa. Tudo carnívoro. Pois é. Olha aí, ó. Viu? Os carnívoros. Já diz tudo, né? O nome carne. Carnívoros. Alimentam-se exclusivamente... Leão. Alimentam-se exclusivamente de carne, né? Como as onças, lobos e leões. Nós também nos alimentamos de carne, né? Porque a gente consome a carne. Mas nós não somos extremamente carnívoros. Porque as onças, os lobos e os leões, eles comem até pessoas, né? Então, eles são carnívoros, certo? Os herbívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais. Que são os bois, os carvalos e as capivaras, certo? A gente também se alimenta de vegetais, tá? E os onívoros... E as onívoras. Os onívoros, eles se alimentam de plantas e outros animais, como porcos, raposas e os seres humanos. Nós somos onívoros. Por quê? Porque a gente se alimenta de plantas e de outros animais, certo? Os carnívoros. Olha a diferença. Os carnívoros é porque eles comem tudo. Eles comem até pessoas inteiras. Já os onívoros, que somos nós. Nós apenas nos alimentamos das plantas, né? De alguns vegetais. E de outros animais, né? Porque a gente não vai comer pessoas, né? Ave Maria. Eu digo assim, os onívoros, eles se alimentam de animais, né? Porque a gente compra aquelas carnes, né? Aquelas carnes que a gente consome é bolo, peixe, é... Desativa o microfone, Isaac e Bruno, por favor. Ô, tia, tu sabia uma coisa? O corpo humano, ele tem mais de 80 mil calorias, se alguém comer. Aham, verdade. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, né? Nós somos... Temos três tipos. Carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Ele deu o exemplo de cada um aí. Nós somos seres onívoros porque a gente se alimenta de plantas e outros animais, certo? Como eu falei pra vocês, tem o frango, né? Que é a galinha. O boi, certo? O carneiro. Esses tipos de animais que a gente consome, certo? Saiba mais. As equídenas e os ornitorrincos, né? São animais encontrados na Oceânia, continente onde se localiza a Austrália. Apesar de serem mamíferos, eles geram ovos que são incubados no corpo da fêmea e depois são postos no ambiente. Além disso, possuem boca em forma de bico, similar ao das aves, como os patos, né? Os patos, eles são aves, né? Mas eles têm a boca em forma de bico. Mas como podem ser mamíferos? Mesmo com essas características, eles possuem pelos e produzem leite que alimenta seus filhotes. Certo? É uma curiosidade, né, gente? A fusão, ele. E a fusão de todos. Uhum. Vamos lá. Pronto. Em relação aos mamíferos, né? A gente, como eu falei pra vocês, é um conteúdo bem legal de se trabalhar. Amanhã a gente vai ver um videozinho também sobre eles. O vídeo dos mamíferos são melhores, né? Eu já até achei o vídeo. São melhores porque eu explico melhor, né? Porque os mamíferos já é a parte que entra a nós, né? Seres humanos. Então, fica mais fácil de se trabalhar com ele. Certo? Vocês irão fazer hoje apenas a página 134, tá? Sim. Apenas a página 134. Não vão fazer as duas, que a outra só é pra amanhã. Página 134, que é a atividade de casa de vocês hoje, tá bom? Na questão 1, ele diz assim. Pense e responda as perguntas abaixo. A. Você é mamífero? Aí você vai dizer sim ou não e justificar a sua resposta, né? Bem facinho. B. Cite alguns mamíferos que são úteis para o homem. Que são úteis para o homem. Aquele que pode ser amigo, é aquele que pode ser útil na alimentação. Aí vocês podem citar esses aí, tá? 2. Escreva no espaço abaixo o nome de um animal mamífero terrestre, um aquático e um aéreo. Então, aqui, no terrestre vocês podem colocar, né? Qualquer um. Aqui no meu livro, como eu sempre falo pra vocês, tem sugestão. Mas o que vocês colocarem também vai estar certo. O importante é que isso encaixe no quadro. Um aquático e um aéreo, certo? 3. Leia o nome de cada animal e classifique em... Você vai colocar H para aquele animal que é herbívoro. C para aquele animal que é carnívoro. E O para aquele animal que é onívoro. Certo? Vocês irão fazer apenas essas 3 questões, tá bom? Sim. Ok? Alguma dúvida? A gente vai trabalhar amanhã novamente com esse mesmo conteúdo. E é pra... Se tiver alguma dúvida, né? Vocês... Estarem tirando mais uma vez. Ok? A Yama... A Yama... Ela é mamífera? A Yama? É! A Yama... A Yama... Assim, de memória mesmo, eu não... Eu não sei. Mas eu vou pesquisar e vou te dizer. Tá bom? É porque são os animais, gente. Pra gente classificar, né? Aí fica, às vezes, difícil da gente lembrar de todo. Ok? Eu sabia que tem um animal que o nome dela é cama. Tem um animal que o nome é cama. Uhum. Pois é. É como eu acabei de falar pra vocês, gente. Existem vários tipos de animais, né? E pra gente lembrar aqui de tudo, né? É meio difícil, tá? Mas, enfim. A gente encerra por aqui. Já são 9h50, tá? Amanhã a gente retorna novamente com as nossas aulas. Tá bom? Então, eu desejo pra vocês um ótimo dia, né? Tchau, tia! Um beijo e até amanhã. Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, valeu, Fê. Até amanhã. Tchau. Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tia!